Fala aí, gente! Tutoriais! Nerds! Sejam bem-vindos novamente! Vamos então prosseguir aqui com o tutorial de como desenhar um Minion, né? Os fiéis... ou talvez nem tão assim fiéis... agentes, né? Os fiéis capanguinhas do Gru do filme, meu malvado favorito, né? O The Speckable Me, que saiu agora o segundo filme. Eu assisti, foi hilário, foi muito bom. A participação mais forte dos Minions, né? Que a gente adora eles, então... Vou colocar quanto Minion você quiser. Não vou reclamar que tá dependendo de Minion ou coisa do gênero. Eu gosto deles e eu quero mais deles. Eu toparia ver um filme só com eles também. Então, depois que a gente já estipulou essa primeira forma aí, ó... Que foi uma bola e um contorno embaixo... A gente faz uma linha embaixo dessa que vai ser o contorno ali da roupinha dele. A gente puxa ali os suspensórios e os bolsinhos. Estão vendo? Então, se você fizer um duplo contorno nessa linha, já cria um efeito de costura, sei lá. E um bolsinho, né? O bolsinho varia de formato, mas o que importa é que no meio dele também você pode adicionar o logo, né? Dependendo da filiação que ele vai estar no momento. Que seria do Gru, seria aquele G, todo quadradão legalzão dele. Os pezinhos vêm embaixo, né? Quer dizer, as perninhas. E do lado, quase encostando no chão, nós temos os bracinhos. E as luvinhas que tem a mão dele, né? Lembre-se que os Minions têm apenas três dedos redondinhos em suas mãos. Parece bastante com a mão, sei lá, do Coragem ou do Mial do Pokémon. São mãozinhas interessantes. Olha lá, falei interessante. Minha palavra favorita. Então, fiz ali numa posiçãozinha diferente. Você tem como variar essa posiçãozinha. E embaixo dos pezinhos, dessa parte da calça, vem os pezinhos com o sapatinho dele. Que ali eu acabei errando a proporção, mas não há problema. É só a gente aumentar e deixar do jeito que quiser. O sapato também tem uma solinha que você tem como colocar ali. O legal dos Minions é que você tendo essa estrutura aí de roupa e de corpo, você pode fazer agora qualquer Minion que você quiser. Só esticar um pouco pra cima ou um pouco pra baixo, ou dar uma achatada ou uma esticada que você tem como fazer o Kevin e todos os outros Minions. Aí, então, nós vamos dar uma apagada nessa linha da bola que a gente fez inicialmente, que vai virar onde fica exatamente o sorrisinho do nosso Minion. E, um pouco mais acima, a gente pode escolher quantos olhos a gente vai querer, porque os Minions vêm em várias versões, né? E eu gosto de um Minion com o olho só, estilo Mike Wazowski. Então, o Minion sempre usa o seu óculos, né? Que é preso na cabeça com uma tira grossa de couro, que eu fiz aí. E o Minion com dois olhos seria a mesma coisa, só que os óculos são fundidos ali no meio, né? Eles são unidos. Eles não são duas bolas diferentes. Uma vez que você tenha feito ali o olhinho, é só fazer a íris ou os cabelinhos também. O cabelinho você pode escolher o seu estilo, né? Tem o cabelinho espetadinho, tem o cabelinho repartidor no meio. Você pode escolher qualquer um dos cabelos de Minions. O que importa é que você precisa dessa estrutura básica por baixo de qualquer Minion que você for desenhar. Então, ó, nós temos aí a íris bonitinha com duas bolinhas de brilho. E agora é só você prosseguir para a caneta. É só você terminar com uma canetinha, ou se você tiver uma caneta melhor do que essa, prosseguir e terminar o seu desenho para deixar ele bonitão e todo pimposo. Assim como também você pode colorir ele ou fazer o que você quiser com o seu Minion. É isso aí, gente. Até mais. Falou! Tchau! Tchau! Não se esqueça de visitar o Censura Geek, o blog que eu faço parte. Parada Verde Parada Verde